Silêncio na Vila Belmiro, mas nos bastidores, de uma forma sutil, Rueda e Marcelo Bielsa trocam informações e o Santos prepara um dossiê para que o treinador argentino conheça os talentos da base que ele poderá desenvolver caso aceite a proposta santista para a dirigir a equipe a partir do ano que vem. Vou falar sobre isso a partir de agora. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, com estes detalhes importantes sobre a negociação entre Santos e Eloucubielsa, a partir de agora em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Isatec Informática na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Isatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante, se quiser, torne-se membro do canal. Meus caros, o técnico Marcelo Bielsa, ele já teve uma primeira conversa com o Andrés Ueda, presidente do Santos, e as coisas estão indo no ritmo dele, né? Ele não precisa tirar o pai da forca, como diria o antigo ditado, né? Até porque o Bielsa já deixou claro, até informação divulgada por alguns jornalistas argentinos, e nada diferente do que a gente já sabia, né? Não precisamos fazer tempestade em copo d'água por causa disso, que ele está num período de descanso e de acompanhar a Copa do Mundo para depois assumir algum trabalho. E neste caso, né? No caso do futebol brasileiro, seria a partir de 15 de dezembro, como eu já falei aqui, início da fase de pré-temporada. E o que foi oferecido a ele, pelo que a gente tem acompanhado, é total autonomia, carta branca, entrega da chave do departamento de futebol e um orçamento pré-estabelecido para que ele trabalhe junto com os seus auxiliares e, claro, com a assistência do clube, com o departamento de scout, o departamento de inteligência, para o Santos buscar alguns reforços. Mas é claro que a ideia do Santos é potencializar alguns dos seus jovens. Eu escolhi, inclusive, para essa nossa thumbnail, né? A foto que está aqui na parte inicial, que faz a nossa chamada do vídeo, uma imagem que reúne o David do Sub-17, que já jogou algumas partidas no Sub-20, por isso tem essa foto lá, junto com o Ivonei, que era um jogador do principal que desceu e está sendo recuperado, e o Miguel Terceiros, que é um jogador cuja torcida tem enorme expectativa e que, inclusive, este final de semana estreou pela seleção principal da Bolívia. Ele e o Zabala foram e o Miguel estreou. Inclusive, eu subi um videozinho bem curtinho de 15 segundos lá no meu canal alternativo, né? Publiquei aqui também na comunidade do canal o link deste vídeo no meu canal alternativo. E acompanhando aqui uma matéria do Lucas Mousset com os bastidores sobre o trabalho para convencer o Bielsa a trabalhar no Santos, há aqui um determinado momento em que se fala da base, e aqui tem um parágrafo muito importante, que não pode passar sem a atenção do torcedor. Rueda pretende mostrar a Bielsa os talentos do Santos que estão perto da promoção e os que já estão no grupo principal, além de argumentar que a base treina ao lado do profissional e esse fato poderia ajudar no dia a dia do CT Rei Pelé. Essas e outras informações serão disponibilizadas a ele se o técnico der o aval para uma nova fase de negociações. Nesse meio tempo, Rueda pediu ao departamento de inteligência para ajudar na elaboração de um projeto minucioso para o argentino. Ou seja, está sendo feito um dossiê, né? Mostrando ao Bielsa que além do Marcos Leonardo, artilheiro do sub-20 da seleção brasileira, do Ângelo que tem 17 anos, mas já está no sub-20 também da seleção brasileira, do terceiros e do Zabala que são jogadores da seleção boliviana. Enfim, o Santos acabou de ceder mais três jogadores para a seleção brasileira sub-17. Tem outros talentos do sub-20, tem outros talentos do sub-17, como o David que eu acabei de citar, né? O sub-11, o sub-13 do Santos, né? Neste domingo nós tivemos até, eu acabei não vendo, depois acompanhei os lances, os jogos transmitidos até por um canal lá que acompanha o São Bernardo no Campeonato Paulista. O sub-11, o sub-13 venceram lá no Baietão neste domingo. O sub-11 fez 3x0 no São Bernardo e o outro time, aqui tá sub-13, né? Sub-13 é isso? Isso, exatamente. Sub-13 venceu por 4x0. E assim, os lances que a gente viu, né? Que eu pude acompanhar dessa equipe sub-13, tem uma molecada ali que é um negócio, né? O tal de Nadson que joga ali que é um assombro, né? Enfim, aqui tem o jogo dos mais velhos, tô vendo no Diário do Peixe, tá? Destaque para o golaço de David Carvalho, o menino da vila mandou para o fundo das redes com um toque de letra após receber o passe do Nadson, que se livrou do marcador do São Bernardo com um belíssimo elástico. Os outros gols foram marcados por Vitinho e o David Nogueira, que marcou duas vezes. Então, assim, o sub-13 eu não tinha visto ainda, então consegui acompanhar. E já tem a molecada que, né? A gente fala 13 anos, mas daqui a três, dois, três anos, daqui a pouco a gente tá vendo o jogo dele, porque tem moleque que sobe com 15, né? Então, sub-13, sub-15, todos os times do Santos da base classificados para a reta decisiva do Campeonato Paulista. Eles vão pegar lá aqueles jogadores que você vai dizer assim, olha, esse aqui tem talento, esse pode explodir, seleção brasileira, isso vai ser tudo apresentado ao Bielsa. Os jogadores de fora, todos eles, né? Então, assim, o Santos, claro, vai dizer para o Bielsa algo do gênero, olha, queremos sossegar o facho, não queremos trocar novamente o nosso projeto no andamento. Temos aqui uma ideia e o resultado dessa terça-feira vai ser muito importante, porque se o Santos ganha do Atlético Paranaense, o Orlando Ribeiro toca, né? Com um pouco mais de tranquilidade, dá para a gente imaginar que ele consiga levar até o final do ano, para o Bielsa assumir depois, né? Então, tem esse dossiê dos meninos, dos talentos da base e a promessa de autonomia, né? De chave do CT, carta branca e uma possibilidade de contratação dentro de um orçamento pré-estabelecido para que o Bielsa contrate. Eu sei que a torcida está ansiosa, tem muita gente falando muita coisa, inclusive de fora do Brasil, é bom a gente ir com calma, porque é uma negociação difícil, ela não é simples, o eu louco pode dar uma loucura nele, ele resolver que, ah, não quero e tal, apesar de que se eu estivesse no lugar dele, e aí não falo como torcedor do Santos, falo como um amante do futebol, um cara que tem a história que ele teve na seleção do Chile, na seleção da Argentina, dirigindo times na Europa, né? Seria, acho que para a marca de qualquer treinador, trabalhar num clube como o Santos, que apesar dos problemas, trabalhar num clube como o Santos, que tem a marca do Pelé, do Neymar, de tantos outros grandes craques, os meninos da vila, acho que isso seria bastante aceitável, né? Bastante honroso para um profissional como ele tentar fazer a diferença num clube como o Santos. E é uma causa, muita gente fala sobre isso, né? O Marcelo Bielsa, ele é um treinador que ele abraça as causas de clubes, como ele fez no Atlético e Bilbao, ele recusou o Real Madrid, por exemplo, né? Então, o Santos hoje é uma causa, é uma marca gigantesca que precisa ser, se reerguer das cinzas, como a Fênix, mais uma vez, e ele pode ajudar desta forma. Então, o Santos está tentando, de todas as maneiras, convencer o Bielsa de que vir para cá tem o seu grau de dificuldade, tem os seus problemas, o Santos é um clube que vai viver um 2023 efervescente pelas questões políticas, mas que ele aqui teria condições de pegar jogadores de muita capacidade, muito potencial jovens, desenvolvê-los e, claro, ter o respaldo da diretoria para ir em busca de algumas peças que dessem realmente uma cara de reforço, né? Para o time. Porque tem jogador que é contratado e que é contratação só, não é reforço. Outros vêm para que realmente algumas lacunas sejam preenchidas. No caso do Santos hoje, ainda a lateral direita, um volante, mais um meia, enfim, pelo menos esses três aí, vai, só para ficar numa conta mais curtinha, numa conta mais baixa. Então, vamos ver. Não adianta a gente ter pressa, não adianta o torcedor ficar ansioso, se não resolver nesta segunda-feira, não resolver na terça, não resolver na quarta, acho que assim, o pessoal está dizendo, ah, tem que dar um prazo para o Bielsa responder. Cara, eu acho assim, dependendo do que acontecer no jogo de terça-feira, acho que dá para a gente esperar até o final da semana. Acho que eu não vejo muito problema, muito comprometimento do planejamento, porque sem o Bielsa teria que ir atrás de um gestor de futebol, acho que dá para esperar tranquilamente até o final da semana, né? E para ter essa resposta positiva, porque ele não disse não ao Santos. Vamos deixar claro isso. Ele falou, a única coisa que vazou vindo de fora é de que ele vai assistir a Copa, que ele não quer trabalhar agora e que ele quer assumir um projeto para o ano que vem. E ele analisa o projeto do Santos, tá certo? Então, vamos aguardar. Vamos primeiro ter fé e esperança que apesar da derrota do principal para o Sub-20, que o Orlando Ribeiro tenha olhado lá, o time tenha conseguido mudar algumas coisas, já repensar o time para terça-feira, se o Santos ganhar do Atlético Paranense, vai certamente seguir de uma forma tranquila no Campeonato Brasileiro, com chances cada vez mais remotas aí de Série B e tal. Enfim, não dá para a gente ficar imaginando isso não com mais uma vitória, se conseguir mais uma vitória em casa. E dar tempo ao tempo com paciência, porque para contratar qualquer um é rápido, né? Contratar qualquer um é rápido. É só ligar para um empresário que amanhã tem um treinador novo aqui. Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, um grande projeto, você precisa trabalhar com calma. É mais ou menos como a história da reforma da Vila Belmiro. Não é que nem reformar o banheiro da sua casa. Não dá para, ah, vamos reformar, vamos, blum, blum, quebra tudo e começa a fazer. Não é assim. Tem uma série de outras questões envolvidas. Aliás, eu espero que logo a gente tenha, porque o mês está acabando, o setembro está acabando, e a diretoria prometeu que teríamos aí a apresentação do tal do novo vídeo, da nova maquete, das novas fotos da Vila Belmiro, com algumas alterações para aprovação do conselho e depois do associado. Tá certo? Então, a palavra-chave neste momento é tranquilidade. Outra pode ser paciência, né? Porque, ainda mais quando você está lidando com o eloco, você tem que tomar cuidado para não assustar o cara, porque aí surta, já viu, né? Temos que ir devagar. Tá certo, meus caros? Então é isso. Fechando este vídeo, deixa eu agradecer também aqui ao Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, capital paulista, né? Lá também no ABC, importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Só lembrando que nesta segunda-feira tem a nossa live, a partir do meio-dia, dando tudo certo, estaremos aqui para trocar uma ideia com o torcedor e já começando a aquecer as turbinas para Santos e Atlético Paranaense. Henrique Farinha estará comigo aqui se tudo der certo. Tranquilo? Então é isso, nos vemos nesta segunda-feira e ao longo desta importante semana na vida do Santos Futebol Clube. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.